Hein? O que as duas meninas querem? Hein? Hein, Lila? Vem cá, vem. O que vocês querem? Hein? Clarinha? O que? O que? Hein? Hein? Oh, doisinha! Ai, o que vocês duas querem? Ai, de pedinha! O que vai dar, meu amor? Coisa linda da tia! Tome, meu amor, toque! Tá cheirinho o sabor salmão hoje! Viu? Linda! Agora a gente vai lavar as coisinhas, enquanto elas comem o petisquinho. Né, linda? Ei! Nem olham! Nem olham! Nem olham! Nem olham!